E aí, segundo ano, como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Espero que sim. Vamos às nossas correções? Bom, número 1. Escreva as letras do alfabeto nas teclas do teclado. Depois, colorie somente as letras do que formam o seu próprio nome. Então, aqui no teclado, vocês podem botar em ordem alfabética, não tem problema, tá? Mas lembre-se que no teclado do computador, as letras, elas ficam embaralhadas. Tia Amanda botou aqui elas embaralhadas, tá? Então, tá aqui ó, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, L, K, J, H, G, F, D, S, A, Z, X, C, B, B, M e N. E agora, eu preciso pintar as letrinhas do meu nome. A letra A do nome da tia Amanda se repete três vezes. Não precisa pintar a quantidade de vezes que se repete, uma única vez é suficiente. Então, a tia Amanda pintou aqui ó, o A, o M, aí seria o A de novo, N, D, A. Tá? Então, finalizamos a número um. Já na número dois, ele diz o seguinte, escreva e desenhe o nome da parte do computador usada para ver as informações. Então, tem aqui ó, monitor, e aqui está o meu monitor, tá ok? Vamos escrever os nomes dessa lista em ordem alfabética? Então, eu tenho aqui ó, teclado, estabilizador, CPU e monitor. Colocando na ordem, fica assim, CPU, estabilizador, monitor, teclado. Número quatro e último. Vamos estudar a palavra abaixo? Então, nós temos aqui a palavra impressora. Ele pergunta quantas vogais nós temos. Nós temos ó, vamos contar? Uma, duas, três, quatro. E eu coloco o número quatro aqui. Embaixo ele pergunta qual a letra que termina. Então, ó, letrinha A. E a última, quantas consoantes? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui ó, seis. Com isso, a gente finaliza as nossas correções. Se cuidem, até a próxima.